O Calea Pet é um projeto feito pela galera do Rotaract para reutilizar a água a partir de construções de calhas feitas por garrafas pet. Como surgiu a ideia do projeto? Bom, o projeto surgiu na viagem que nós fizemos ao Piauí, no projeto Rondon, onde nós tínhamos a ideia de, lá no Piauí, de alguma forma coletar a água da chuva, porque eles têm, em períodos longos durante o ano, a esquece de água, de estação seca. Então, através do material de pet, que é o plástico polietiliano, é aproveitar a água da chuva, construindo calhas de garrafa pet. O Rotaract Clube Curitiba Bom Retiro é formado por jovens de 18 a 30 anos que assumiram o desafio de implantar o projeto Calha Pet, na Vila Cosmos, no Pilarzinho. Que resultados você acha que o projeto pode trazer para a sociedade e para o meio ambiente? Olha, para a sociedade, ele pode trazer um resultado de forma econômica e de consciência. Econômica porque, reutilizando essa água da chuva, a família pode reaplicar essa água para consumo doméstico, para lavar roupa, limpar a casa, pode utilizar no fim geral. E para o meio ambiente, ele vai evitar o desperdício da água, com certeza, vai evitar o desperdício da água, que é uma área que precisa ser muito trabalhada nessa parte da consciência do desperdício da água, principalmente aqui no Brasil. A primeira casa a receber a Calha foi a do zelador da Escola Estadual Emiliano Perneto, onde o Rotaract desenvolve outras atividades, como arrecadação de alimentos e campanhas de prevenção de doenças. Obrigado. 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 Obrigado.